Boa tarde, equipe Artison Auto. Este veículo é um Honda HR-V modelo EX-S. Este veículo nós fizemos o desbloqueio em movimento, ok pessoal? Muito prático, como funciona? Vai ter uma tecla para você apertar, ok? Neste veículo, esta tecla foi instalada aqui no console, um botãozinho bem discreto, de toque, bloqueado de fábrica, ok? Mais um toque, desbloqueado, ok? Vídeo em movimento, certo? Então, o seu USB, você pode gravar os vídeos, filmes, shows e assistir em movimento com o carro, ok? Neste veículo, também instalamos uma TV Full HD. Olha que bacana, tá? TV Full HD, ok? Olha a qualidade da imagem, que espetáculo, tá? Controle remoto para você trocar de canais, ok? Então, aqui você está assistindo agora o canal SBT. Qualidade excelente de imagem, ok? Essa música de hoje fica a cargo de moda. Prático para você manusear. Para reclamar nesse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores. E qualidade de imagem, Instagram e Facebook e áudio. Recepção, alcance da Full HD também é muito mais alto, tá? Então, aí tá. Tá aí. Full HD, TV e os seus vídeos do USB em movimento. Detalhe muito importante, não altera nenhuma característica do carro, não interfere na garantia do carro, do aparelho, nada disso. Tudo 100%, plug and play, sem interferir na garantia do veículo. Acesse o nosso site www.artsonauto.com.br No sistema, lá na página da Honda HR-V tem todos os detalhes. Um abraço a todos.